Música Eu falei pra vocês né, uma das cachorrinhas já foi embora E agora restou três cachorrinhos Só que um vai embora hoje Cadê você? Pititico Ele saiu daqui Ele vai embora hoje E ai vai ficar só dois cachorrinhos Vloginho começando E eu ainda estou de uniforme E eu estou assistindo Jogos Vorazes em Chamas E está na hora do desfile sabe É a parte que eu mais gosto assim Que a roupa da Katniss pega o fogo assim Adoro gente Adoro Ai esse barulho acho que saiu aqui na gravação É aqueles negocinhos de cheirinho que fica sabe Eu vou assistir o filme Pra depois eu tomar um banho E dormir Mas né Só vim avisar que vloginho está começando E eu sou dessas Que mesmo tendo DVD Assiste os filmes com os meus cortes Que a Globo faz Hoje é quinta-feira Gente do céu Quinta-feira já Eu estou no meu horário de almoço Sou em meio de quarenta e seis agora Ontem eu me revoltei Me revoltei completamente Porque assim Meu as pessoas não sabem nada da vida da gente E ai por uma coisa que você escreve Uma coisa que você posta Uma atitude que você tem Elas dizem que você é isso Que você é aquilo Que você está fazendo isso Ou está fazendo aquilo Então assim Meu Um belo dum Pra todas essas pessoas Que ficam julgando a gente Oi bebezinho Oi meu bebezinho Cadê o outro bebezinho? Ai gente Vocês são lindos Muito lindos Eu amo vocês Ai que engraçado Ficamos brigando com Ei 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 Mãos amores Mãos amores Ai gente Tá difícil deixar essas coisinhas lindas embora Mas já foram dois Só sobrou mais dois Agora dois casalzinhos que sobrou Uma fêmea foi lá pra casa da minha tia em Sorocaba E o macho foi pra casa de uma amiga do Lucas lá em Pilar do Sul E ai é muito amor Eu queria ficar com eles Mas eu não posso Já tenho três cachorros E eles estão carregando meu chinelo Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Ei O que vocês estão fazendo? Levaram meu chinelo Nem consegui mostrar pra vocês Gente Eu tô aqui Lendo meu livro As Fases da Lua E gente Tô chorando Tô com a lanterninha Ai gente Que triste Eu chorei Chorei demais Eu tô no conto da Clarice Correia E nossa cara Aconteceu uma coisa Que nossa gente do céu Tô com o rosto molhado aqui De chorar Johnny Olha pra cá Olha pra cá Você tá bravo com a mãe? Você tá bravo? Conta o que a gente foi fazer hoje Conta Você tá bavo né? Você tá bavo Nego Você tá bavo Com a mamãe Porque ela vai pôr um cone Na sua cabeça Hoje é sexta-feira E eu e o Johnny Fomos no veterinário Fazer um examezinho De sangue Porque o Johnny Vai ser castrado A gente vai castrar O Johnny E eu acho que eles Tão muito bravo com isso A gente foi no Pet Shop Experimentar um cone Daqueles Tipo Na cabeça Pra ele não Não lamber E gente Vocês tinham que ver O que ele fez Que malcriação Sabe aquelas crianças Bem malcriadas Que você dá uma coisa E ela joga no chão Se joga E espirraça Mais ou menos isso Espirraça Espirraça A mulher veio com o cone Ele deu as duas patinhas Assim sabe No corpo Foi bem engraçado Mas a gente já comprou o cone Segunda-feira Eu queria mostrar pra vocês Aqui a minha camiseta De hoje Que é essa daqui Tá escrito O barulho na minha cabeça Te incomoda? Steven Tyler E quem me enviou a camiseta Foi a bem virar Nós também fomos No McDonald's Hoje E adivinha O que eu trouxe De lá E adivinha Adivinha Eu falei Não, não vou comprar Né Semana No começo do mês Eu fui no Mac Eu falei Não, não Não vou comprar E agora Na verdade Quem comprou pra mim Foi minha prima Vou pôr ela ali na estante Junto com os outros bonequinhos Então eu vou abrir aqui Né E agora gente Eu vou ler Meu livro novamente Eu terminei Ontem um conto Eu chorei bastante Não fazia ideia Que ele ia me emocionar tanto É a Clarissa Correia Nunca li nada Da Clarissa Correia E agora eu vou começar O segundo conto Que é da Liliane Prata Né Que é o conto Lua cheia Então vamos ver O que que eu vou achar Voltei Hoje é domingo Agora são 8h57 da noite Acabei de tomar banho Meu cabelo tá lambido ainda Porque tá molhado E gente Eu queria pedir desculpa Até por esse vloguinho Porque eu achei que ele foi Bem né Assim Xoxo Essa semana Mas é que assim Eu não sei com vocês Mas Comigo A Lady Murphy Ela prevalece Assim Minha vida Sabe Na minha vida Essa semana Começou tudo dar errado Tudo dar errado E sabe Foi incrível Que Parecia um strike Assim Coisa atrás de coisa Dando errado E eu acho que ainda tem Uma semana bem difícil Por encarar aí Segunda-feira Mas né Vamos ver Eu acho que eu tô Ou com Como chama aquele negócio Com jute-vite Ou vai nascer Aquelas viúvinhas No meu olho Sabe quando você acorda Parece que tem areia No olho Eu tô bem assim hoje Eu vou jantar agora Que eu fiz uma lasanha Na hora do almoço Maravilhosa Então vou escantar Minha lasanha Vou comer E vou voltar pro meu seriado Tô assistindo Grey's Anatomy Vou editar vídeo Vou fazer post Porque né Amanhã começa Uma nova semana Hoje é segunda-feira Agora são Deixa eu ver Porque eu virei meu relógio Gente Esse relógio Tem uma luz Tem uma luz muito forte A noite Agora são 8h24 E gente O Johnny Voltou da cirurgia Hoje Tá Da castração E deu muita Dózinho dele Porque Sei lá Ele tá diferente Ele tá todo Xoxinho Todo Borocochô Sabe E agora ele tá Embaixo da minha cama Tô olhando ali Pro espelho Que dá pra ver Ele bem ali na cama Hoje o dia são Do meu bebê Hoje o dia são Mãe Quer ficar E gente Comigo Ela falou assim Amiga Eu não te falei Mas no último vídeo Você tava mais magra Ele falou assim E aí Agora um dos inscritos Falou aí pra mim Nos comentários Nossa Você tá mais magra Nesse vídeo Vocês Para de ser falciano Que eu tô acreditando Nessa história Que eu emagreci Antes de acabar Esse vlog Quero mostrar pra vocês Que chegou aqui Uma caixa da Fundamento Gente Arrasou na caixa Porque antes Vinha nos pacotinhos Agora vem na caixinha Bem bonitinho A Luna e a Bela Tá tocando terror Lá no quintal E eu vou abrir aqui Fazer tipo uma One Boxing Aqui pra vocês Dessa caixinha da Fundamento E Dizendo que Um desses livros Aqui É pra vocês Tá Então meu povo Eu recebi aqui A Maravilha das Pequenas Coisas Da editora Fundamento Recebi também A Deostina E pra vocês Meus lindos Tem Time Riders Que vai estar sendo sorteado Hoje No sorteio De Halloween Que eu estou Colocando no canal Daqui a pouquinho No canal não No blog Que eu estou colocando No blog daqui a pouco Então até vocês assistirem Esse vídeo já vai tá lá Eu vou deixar os links Aqui nas descrições Tá bom? E por hoje É só Eu vou encerrar Esse vlog por aqui Eu vou ter que descer Eu vou ter que descer lá Na loja Agora Abrir a loja Pro menino Que está vindo De uma visita Então Eu vou Indo porque logo Eu tenho que editar O vídeo também Que vai ao ar Amanhã No canal Que é esse vlog Que vocês estão assistindo Hoje Então meus queridos Um super beijo Não esquece do meu curtir Compartilhe também Com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Até o próximo vlog Ou até o próximo vídeo Tchau Tchau